Paz de Cristo, tudo bom com você? Espero que sim, meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, vem aqui ó, grupo do WhatsApp, se prepare para entrar em um grupo que é um furacão, é uma bomba toda, tem de tudo lá naquele grupo lá, hein, só gente boa, só gente ó, que vem ali de Lodebar, Gadara, exatamente, a Lidia Mon, Moab, Filisteia, só rapaziada boa de Gaza, e também tem aqui ó, Instagram oficial do canal, entra lá, Instagram oficial do canal e dá aquela força, e você que está sem seminário teológico, vem, vem estudar comigo, tem alunos pastores, presbíteros, diáconos, aluno que já abriu igreja, centenas de alunos satisfeitos no Brasil, ó, clica aqui no primeiro link da descrição que está escrito assim ó, seu certificado, que é exatamente isso, seminário teológico com certificado no final, e eu tenho um descontão, descontão, que eu estou dando para todo mundo aí essa semana, resolvido a outro descontão, então vem, vem, não perca esta oportunidade, beleza, você que não é inscrito no canal, poxa, já deu né, se inscreve logo nesse canal né, deixa aquele likeão, aquele like já, no vídeo, curta, comenta, compartilhe, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, beleza, você que gosta, e que valoriza aqui o nosso trabalho, tem também os canais, professor Carlos Alexandre Costa, é o canal Verdades Ocultas da Bíblia, você encontra facilmente aqui no YouTube, tem também o canal no Telegram, vai lá, que eu estou sempre enviando os links dos vídeos lá, você que é inscrito no canal e não está sendo notificado por alguma razão, se desinscreva, inscreva-se automaticamente, e vai lá e marque no sininho, receber todas as notificações, beleza? Beleza? Esse canal aqui é para você rir, para você se alegrar, todas as religiões protestantes são bem-vindas aqui nesse canal, então vamos direto aos vídeos, vamos direto aos assuntos, porque é que hoje está demais, hein, porque aqui você sabe, sempre é assim. Já estou aqui munido do heresiómetro nível divino, que é o heresiómetro que mais tem trabalhado no ano de 2023, então vamos ao primeiro vídeo aqui, então, hoje é tudo surpresinha, hein, a produção falou para eu ir na surpresa, vamos ver o que a gente tem aqui, então, play! Caraca, só tapão! Vai, recebe aí, ó! Caraca, maluco, eu acho que o braço da pastora é maior que o meu, brother! Caraca, caraca, que isso? Vai devagar, só entrega, só entrega, só fala, só fala o que é para receber, que que é isso, meu irmão? Vou te falar, rapaz, imagina um jab direto da pastora, pom, pom, já foi, vai! Eu vou ensinar como você ser arrebatado no nível clássico, sim, ter um arrebatamento clássico, não perca, tá imperdível mais cedo, boa hora da noite, Deus abençoe! Vai ser arrebatado no nível clássico, como é que é isso aí, eu não sei não, hein, como é que funciona isso? É Bandekai Joe igual lá com o Marcos Pereira, tem aí a pessoa cai, como é que é esse negócio aí, rapaz, imperdível, hein, imperdível! Ó, heresia fresquinha Rapaz, esse pessoal tá brincando Mas tem gente que acredita, não é verdade? Tem gente que acredita Você acredita? Você acredita? Eu acho que é o seguinte Eu desejo toda sorte Um beijão pro apóstolo aí Acho que é Matheus, não é isso? Propóstolo Matheus Se eu não me engano é Matheus, né? Porque se ele está falando isso É porque tem quem acredite E quem acredita, você acredita? Você merece isso O aprendizado do arrebatamento no nível clássico, hein? Porque tem o nível 1, o nível 2 O nível 3, que é o de Paulo Foi o terceiro, o céu Aí tem o nível clássico Que aí é João Já você vê o trono Mais do que as coisas inefáveis Que ao homem não é lícito falar Caramba Mais coisa Na adoração O adorador some E quem aparece é o adorado Ah, esquece Pregação de alto nível Esquece, pô Ah, poxa vida Você tem que estar no alto nível, rapaz Alto nível Que que tem mais aqui Vamos ver Play E aí Música 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 É, rapaz, do jeito que tá difícil aí, ó. Os músicos aí tem que tratar bem assim, hein. Que isso, tratamento VIP, hein. Olha aí, heresiazinha rolando. Não, heresia não, desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa o mistério rolando, ó. Músico ali só na finesse. Suquinho de laranja, que isso, varão. Tá estourado os músicos, hein. Estão estourados, ó. Bombando aí, ó. O que é que nós temos aqui, então? Vamos ao próximo aqui, então. Play. É, rapaz. É, rapaz. Eu vou falar o quê? Não tem o que falar. Ai, rapaz. É, rapaz. É. É, rapaz. É, legal porque, olha. Um são, rapaz. Eu tô procurando ali. Não achei não, rapaz. É, rapaz. Tá difícil até comentar. Próximo. Vai, 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 vai. Irmã Mônica? Deus manda dizer nessa hora, você que está tocando contra o governo do presidente Lula, aguarde a sua surpresa, que Deus vai entrar com providência. Você que está se levantando contra a vida do presidente Lula, naquele lugar, na transação, pro governo do presidente Lula, Deus vai agir. Seu fascista. Deus vai acabar com vocês. Assim diz o Senhor. Não toca no presidente Lula. Deixa o governo do presidente Lula em paz, para honra e a glória. Assim diz o Senhor. Viu? Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, ninguém segura aí, Mônica. Jesus, olha o saião dela. Olha esse vestido de milhões. Santo. Olha esse vestido de milhões. Oh, irmã Mônica, sei lá, pastora, profetiza, missionária, de acolhido. Se não, eu já te consagrei, recebe. Com esse vestido de milhões. Oh, minha filha, esquece esse negócio político. Esquece isso. Não, não. Oh, varona dos milhões, do vestido de milhões. Ai, maldito é o homem que confia no homem. Ai, meu Jesus. Valeu, meus amados e queridos irmãos. Aqui foi seu amigão, o pastor Carlos Alexandre Costa. Oh, não esqueça não, hein? Você que já é inscrito, ative o sininho das notificações, hein? Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Um beijão. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. E aí